Música Tribunal absolve a diretora-geral de prevenção, sensibilização, comissão anticorrupção, Rússi crime e peculato de uso. Liu Rússi leitura a corão Tribunal Judicial Primeira Instância de Lili, absolve a diretora-geral de prevenção, sensibilização, comissão anticorrupção, Rosário Araúso, Rússi crime e peculato no uso do artigo Atos Rua Cianulo Resinen, Rússi Código Penal Timor-Leste. Decisão Tribunal, onde absolve a argüedoria, Rússi acusação do Ministério Público, também durante julgamento, Tribunal lei aprova-se-nibê aprovado no suficiente. Antes de Ministério Público, acusa argüedoria o crime referê, também usa patrimônio do Estado Hanessan Leptov, a atividade do Partido Senerténian e a tempo de campanha. Emerenciana Martins, marido da Costa, GMN.